Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma breve, talvez longa, atualização de todos os livros LGBTs que eu tenho na minha estante. No ano passado eu fiz um vídeo que vocês gostaram muito, que foi todos os livros que eu tinha até então, com personagens LGBT tendo um protagonismo. Caso você fique interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter o link para todas as informações, tanto de outros vídeos aqui no canal, quanto também para link na compra, para você garantir esse livro lá na Amazon. E se você fizer isso, você vai estar ajudando muito, muito, muito o canal a continuar crescendo e a gente investir em alguns projetos muito legais que estão vindo por aí. Naquele próprio vídeo eu esqueci de alguns livros específicos e de lá para cá também, literalmente um ano depois, eu tenho muitos mais livros para mostrar para vocês. Pode ver já pela minha estante aqui, está completamente desfalcada. Então, sem menos enrolação, vamos para isso. O primeiro que eu tenho para comentar é, muito rapidamente, a série A Rainha Vermelha, da Victoria Availlard. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre a série inteira. E dentro disso daqui nós temos uma personagem muito, muito, muito importante, que eu não vou citar nomes porque é até legal descobrir quem é. Essa personagem, ela é lésbica barra bissexual. Para mim, pelo menos, não ficou assim explícito realmente qual é a orientação sexual dela, mas ela tem um relacionamento com uma mulher e é muito legal porque isso é bem explorado ao longo dos livros, principalmente no último. Falando de outra série de livros, também temos A Saga dos Corvos. Essa série de livros também tem um vídeo aqui no canal, também vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Mas, basicamente, também é uma série de fantasia em que a gente vai conhecer personagens que eles têm poderes psíquicos e conseguem prever coisas, né? Eles são videntes. E também conhecemos o Ronan, que é um sonhador. Ele é um dos personagens que consegue tirar coisas dos sonhos, e tanto coisas boas quanto coisas ruins, tipo pesadelos. E ele é um dos personagens abertamente gays dentro dessa história, e é muito, 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 muito legal. No primeiro livro, isso não é muito explorado, fica literalmente bem subentendido. A partir do segundo livro, é que realmente a gente entende que ele é um menino gay. No segundo livro, é no ponto de vista dele a maior parte, então realmente fica bem nítido isso. O Ronan, ele também teve a sua própria trilogia de livros, que começou a ser publicada aqui no Brasil agora, com O Chamado do Falcão. Por enquanto, eu só tenho o livro em e-book, então eu já vou estar contando ele aqui sim. A trilogia do sonhador, então, é uma trilogia que vai focar no Ronan, em outros personagens novos que vão aparecer, e se passa depois de A Saga dos Corvos. Particularmente, eu acredito que você não precisa ler A Saga dos Corvos pra ler essa trilogia, porque são realmente histórias independentes, e nesse primeiro livro, a história é explicada como se fosse do início. Pra mim, a escrita da Meg evoluiu muito, e tá muito melhor do que a Saga dos Corvos, então assim, estou amando muito, principalmente porque tem, assim, muito conteúdo LGBT. Indo agora para alguns livros nacionais, ano passado também eu li Querido Ex, do Juan Julián. Esse livro aqui, ele vai falar sobre um garoto que ele tem o ex-namorado dele, que não é uma pessoa muito legal, e ele acabou indo pra um reality show, se apaixonou por um cara dentro desse reality show. Quando o ex dele saiu, ele virou uma subcelebridade, e agora tá famoso, e ele fica dando a entender de que ele é uma pessoa super legal, sendo que, na verdade, ele era um cara super babaca, que tinha um relacionamento mega abusivo. E ele, então, vai mandar várias cartas pra esse ex, Vick desabafando e xingando o cara, e é muito legal, porque a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o relacionamento deles, no ponto de vista do protagonista, que a gente não sabe o nome dele. E esse livro aqui vai ter uma sequência chamada Maldito Ex, que vai ser no ponto de vista do próprio ex, se passando vários anos depois. É um livro que eu não recomendo ele pra pessoas mais jovenzinhas, porque ele tem alguns temas bastante delicados e pesados, então, melhor você dar uma crescidinha antes de você ler isso daqui. E outro livro que eu já recomendo pra qualquer pessoa, porque é um livro super jovem, super feliz, super alto astral, é Você Por Aqui, da Ana Rosa e da Vange Quindé. Também li esse livro aqui no ano passado, e é um livro que fala sobre duas amigas, que elas eram muito amigas no passado, e aí a vida delas, enfim, cada um seguiu o seu rumo, e agora elas se reencontraram. Uma delas tá grávida, e a outra é uma menina que ela tá estudando pra passar numa prova, pra ela ganhar um emprego melhor. E essa menina é lésbica, Então, tem essas duas vivências, tanto da menina que tá tendo um relacionamento hétero, quanto essa menina que tá tendo um relacionamento sáfico, no caso, né, duas meninas aí. Super legal, super fofo, e dá pra ler, assim, muito rapidinho. Outros dois livros também que dão pra ler muito rapidinho são Como Sobreviver à Realeza e Sua Outesa Real, da Rachel Hawkins. Esse primeiro livro aqui é focado em uma menina que a irmã dela vai se casar com um príncipe, então ela, teoricamente, vai virar uma princesa, e ela vai ter que lidar com várias coisas disso. Esse livro aqui é mais focado nessa irmã, e é uma coisa mais comédia romântica, porque em alguns momentos ali ela vai começar a gostar de um outro cara. Então, nesse caso aqui, especificamente, é um livro hétero, porém, aparecem alguns personagens LGBT. Por exemplo, tem um príncipe, que ele é um príncipe gay, e também tem uma princesa lésbica aqui dentro, que é onde a gente vai conhecer a história dela, especificamente nesse livro aqui. Então, esse livro aqui é 100% focado nessa menina, e é muito legal porque é uma princesa lésbica. Então, assim, se você sempre quis ler um livro em que as princesas da Disney, elas se pegam, aqui está. Mas, se não necessariamente você quer um livro mais feliz, temos também Meninas Selvagens, da Rory Power. Esse livro aqui é um livro de ficção científica, digamos assim. Nessa história daqui, está rolando uma epidemia em que diversas meninas que moram numa escola internato, que fica dentro de uma ilha, acabou que essa doença está atacando todas as meninas, e também os adultos. A maior parte dos professores morreram, só sobraram duas mulheres adultas, e o resto de todo mundo é, assim, adolescentezinho, jovenzinho. E muitos desses jovens também já morreram. E os que não morreram começaram a ter sequelas, e que é muito louco e muito grotesco também. E dentro dessa história daqui, a gente vai conhecer algumas meninas que são minimamente bissexuais ou lésbicas, também não fica muito explícito isso, mas como realmente é um internato só de meninas, obviamente vai ter alguns casais ali dentro. Eu gostei bastante de ter lido, é um livro realmente que vai te deixar angustiado e querendo saber o que está acontecendo nessa história. Mas se você já quer ler um livro felizinho, também temos, e espere até me ver de coroa, da Leah Johnson. Esse livro aqui é incrível, maravilhoso, perfeito, eu amo muito, muito, muito esse livro. Eu li esse livro esse ano, e fala basicamente sobre uma menina, que ela é uma menina negra, que quer virar a rainha do baile de formatura, para ela conseguir uma bolsa de estudos para estudar numa universidade. Isso é um resumo muito resumido da história, porque você ainda tem muita coisa ao redor disso. E como, por exemplo, ela não é essa menina super popular, que, enfim, que seria votada por todo mundo, então ela tem que, literalmente, fazer uma campanha para ela conseguir ganhar. E a grande questão é que ela vai acabar se apaixonando por uma das meninas que também está concorrendo pela coroa. Então a gente vai ter essas duas perspectivas dentro da história, tanto dela se apaixonando, quanto também dela querendo ali lutar pelo sonho dela de ir para uma universidade. É um livro muito legal, muito fofo, eu amo muito esse livro. E é um livro super autoastral, assim, realmente, você lê e você fica muito feliz de ter lido ele. Indo agora para o livro que já está no Mãe, não é tão autoastral assim, temos Bem-vindas ao Paraíso, da Nicole Ben-Dennis Ben. Esse livro aqui, ele se passa na Jamaica, um lugar em que, em um parênteses, até hoje, é proibido ser LGBT. Nessa história daqui, a gente vai conhecer a protagonista, que ela vive muito em função da família dela, tanto da mãe, quanto da irmã mais nova. Então, ela literalmente se desdobra para conseguir levar dinheiro para a família. E ela também tem alguns relacionamentos com uma outra mulher, mas isso é escondido, principalmente porque ninguém pode saber disso. A história, ela em alguns momentos, ela é bem pesada, tem alguns momentos, assim, realmente de estupro e de assédio sexual e também bastante homofobia. É um livro que é muito interessante de você ler, porque a escrita da Nicole é muito boa, o livro em si é muito bem trabalhado, mas tem esse porém de que é um livro mais pesado, então já vá sabendo disso. Voltando para as séries de fantasia, nós também temos a trilogia Tons de Magia, da Victoria Schwab, que no caso foi escrito pela V.A. Schwab, com o pseudônimo dela de fantasia. E aqui a gente vai conhecer alguns personagens que são LGBTs. Nessa época daqui, a V. Schwab ainda não escrevia tantos personagens LGBTs assim, então já era um indício de que isso iria acontecer. No primeiro livro, a gente conhece o Riz, que ele é um dos príncipes e ele, no fim, a gente vai descobrir que ele é um menino gay. E no segundo livro, a gente descobre mais sobre o Alucard, que ele realmente volta a aparecer na história, né? E eles dois são os nossos personagens que são LGBTs e é muito legal o desenvolvimento que eles vão ter ao longo dessa trilogia. E a Victoria Schwab já anunciou que ela está escrevendo uma nova trilogia chamada Threads of Power, que os personagens de Tons de Magia vão voltar a aparecer, então eu estou muito curioso para isso acontecer, principalmente porque ela já disse que vão ter mais ainda personagens LGBTs dentro dessa história. Outro livro da Schwab também é o Vingança, o segundo volume da série dos vilões. No último vídeo, eu falei sobre o vilão, que era o primeiro livro até então lançado, esse daqui é o segundo, e aqui realmente fica explícito que o Vitor, ele é um cara assexual, ou seja, ele não tem atração sexual por ninguém, independentemente do sexo, do gênero, ou coisa do tipo. Ainda não tem informação de quando que o terceiro livro dessa série aqui vai sair, porque a Victoria Schwab já disse que vai ser uma trilogia em algum momento do futuro, então a gente ainda não sabe exatamente, mas super dá para você ler, porque cada livro, ele meio que se encerra, e se você quiser continuar nesse universo, você tem mais uma história ainda adiante. Então aqui nesse segundo livro a gente descobre até o fim, e depois a gente vai descobrir uma próxima aventura deles. Outro livro também da Victoria que eu já li, e que eu ainda só tenho em e-book, porque ainda o livro físico em português ainda não foi lançado, é A Vida Invisível de Ed LaHue. Esse livro é incrível, maravilhoso, e é um dos melhores livros da minha vida, eu li no iniciozinho desse ano, e fala sobre a Ed LaHue, que é uma menina que ela queria viver para sempre, ela queria explorar o mundo, e ela faz um pacto com o diabo para ela ser eterna. A única questão é que ninguém nunca vai poder se lembrar de quem ela é, então ela vai ter que viver tudo e depois as pessoas vão esquecer dela. Até que um dia, 300 anos depois desse pacto, um cara reconhece ela dentro de uma livraria, e aí ela vai ter que descobrir o porquê que esse cara é tão especial assim e o que realmente está acontecendo. Essa história é incrível, maravilhosa, fala muito sobre essa questão de você ser visto, de você querer ser lembrado e memorável, e também tem várias outras questões que eu não vou comentar aqui porque, né, spoiler, mas de qualquer forma é um livro incrível, lindo, maravilhoso, e os dois personagens principais eles são bissexuais, e é bem legal porque ela trata isso de uma maneira muito sutil, em que não tem realmente grandes questões e grandes revelações, é só realmente duas pessoas bissexuais vivendo. Ainda no ramo de fantasia temos também O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holy Black, esse livro aqui ele está na minha estante há muito tempo e eu nem fazia ideia de que ele era um livro LGBT. Nessa história daqui a gente vai conhecer dois irmãos, que é a Rachel e o Ben. O Ben é um menino que ele é abertamente gay e ele tem vários relacionamentos e pega várias pessoas e está tudo bem, não tem nenhuma questão também sobre isso e eles dois são pessoas que vivem numa cidadezinha em que tem muita interferência das pessoas do universo das fadas. Então, os seres esféricos eles ficam ali interagindo muito com esses humanos e a cidadezinha meio que não se importa muito com isso. Dentro da floresta, no canto mais escuro, tem um caixão de vidro em que tem um cara férico dormindo ali há gerações e ninguém sabe exatamente o que é. Até que um dia esse cara some o caixão está todo estilhaçado e esses dois irmãos eles vão investigar realmente o que aconteceu porque eles têm um relacionamento muito próximo desse mistério ali porque eles sempre se fantasiaram sendo pessoas que vão ajudar esse ser férico e tudo mais. Então, eles vão acabar investigando por conta própria e é muito legal, é muito bom porque a gente conhece um pouco mais sobre eles que vão aparecer na trilogia do Povo do Ar que é uma outra trilogia da Holy Black que se passa nesse mesmo universo. Eu amo o Ben, ele é uma pessoa super legal, ele é super incrível e eu queria mais que ele aparecesse realmente assim como protagonismo em outros livros da Holy Black. Ainda em fantasia temos também o Livro Branco Perdido que é o segundo volume da trilogia das Maldições Ancestrais no vídeo passado eu também falei sobre o primeiro deles que é o Pergaminhos Vermelhos da Magia. Nesse livro ainda vamos acompanhar o Malek que no caso é o Magnus e o Alek. só que se passa alguns anos depois do primeiro livro e aqui eles já estão com o relacionamento deles em uma outra fase em que eu não posso entrar em muitos detalhes porque, né, spoiler, é muito fofo, é muito lindo o início principalmente porque é um pouco mais focado neles dois sendo um casal e tendo uma família e o finalzinho também é um pouco disso. O meio do livro realmente é uma aventura dessas de fantasia em que eles vão tentar salvar o mundo. Eu particularmente iria amar se tivesse só um livro deles dois vivendo uma família porque pra mim já ia ser perfeito. Eu amo esse casal, pra mim eles são tudo. Podemos aproveitar que ainda estamos falando de fantasia e falar sobre agora HQs em Passanel do Fitz e da Nicole. A gente vai conhecer dois melhores amigos que eles são ali adolescentes, eles estão ainda na fase da escola e eles acabam descobrindo um anel que dá superpoderes e, enfim, né, você tem que salvar o mundo basicamente. E eles vão dividir esse anel pra eles dois salvarem o mundo juntos. aparentemente esse daqui é o primeiro volume de uma série porque realmente termina de uma maneira em que você quer descobrir mais e parece que realmente tem mais coisa vindo aí e é uma ilustração assim, maravilhosa. Eu amo as ilustrações do Fitz e um dos dois protagonistas é um menino abertamente gay e é super legal porque ele e a mãe assistem Drag Race. Outra HQ maravilhosa que eu também amo de paixão é Arlindo da Ilustralu. Essa edição aqui é a edição física que foi lançada recentemente e a história é sobre um menino que ele também tá ali no período dele da escola e ele tá descobrindo seu primeiro amor que no caso é um outro menino ali colega de classe dele e é muito legal porque esse livro aqui essa história se passa no início dos anos 2000 então tem muita referência ao início dos anos 2000 tipo MSN Sandy Junior coisas e tecnologias da época e é muito legal e o livro ele foi impresso num tom de pantone muito rosa e muito amarelo e é super lindo maravilhoso perfeito eu amo essa história outra história em quadrinho também que eu tenho é o Príncipe e a Costureira da Jane Wang esse livro aqui na verdade é uma graphic nova né dá pra ver pelo tamanho que ela é bem maior e também tem ilustrações maravilhosas aqui no canal já tem um vídeo dedicado especificamente a esse livro então eu vou deixar aqui em cima mas basicamente a história é sobre um príncipe que ele gosta de se vestir como uma princesa nas suas horas vagas e a gente vai conhecer também essa costureira que é justamente uma menina que ela tem um mega talento de fazer vestidos incríveis e maravilhosos e ela vai fazer vestidos para esse cara e é bem legal porque esse livro ele desconstrói um pouco essa coisa de que homens tem que se vestir de uma certa maneira e mulheres tem que se vestir de outra e o livro ele também flerta bastante com essa coisa de ser andrógeno de você não ter um gênero definido mas não fica realmente específico quais são as suas sexualidades dos personagens mas eu acho que a história vai muito além disso vai realmente mais com essa parte de você se sentir e desconstruir ideias de gênero outro livro super feliz incrível maravilhoso que eu amo é Positiva da Cameron Garrett também foi uma das minhas leituras desse ano mais recentes e também já virou um dos meus livros favoritos desse ano é uma história super leve mesmo que o tema não seja tão leve assim e muito engraçada a história é sobre a Simone que é uma menina que ela vive com HIV desde que ela nasceu e ela teve que mudar de escola recentemente porque ela sofreu muito bullying na escola passada e teve muitos problemas com isso então ela teve que mudar pra começar tudo de novo só que nisso ela tá ali se apaixonando tendo um relacionamentozinho com um outro garoto novo nessa escola nova e ela recebe um bilhete anônimo dizendo que se ela não terminar com esse garoto todo mundo da escola vai descobrir que ela tem HIV e a história então parte desse princípio mas é muito legal porque fala sobre o desenvolvimento dela fala muito sobre sexualidade sobre os primeiros amores e ela tem muitos amigos que são LGBTs ela mesma começa a se questionar se ela realmente não é LGBT ou coisa do tipo porque os pais dela são um casal aquiliano ou seja, são dois homens um deles é bissexual e o outro é gay e é muito legal tem gente assexual tem lésbica tem bi tem gay tem tudo enfim, é maravilhoso eu amo essa história outro livro também que eu gostei bastante de ter lido esse ano foi Nós o Felizes para Sempre de Ryan e James da Ellie Kennedy e da Sarina Bowen no último vídeo eu também tinha falado sobre o primeiro livro dessa duologia que é o Ele quando o Ryan conheceu o James e esse livro aqui é um livro já de romance hot ou seja, vão ter cenas mais de pegação hard com coisas explícitas então não é para todo mundo principalmente não é para em tese pessoas menores de 18 anos essa história daqui então é uma continuação a gente realmente continua praticamente de onde o primeiro livro parou infelizmente essa daqui é a única duologia publicada por uma editora grande que eu conheço aqui no Brasil então é chato por ser justamente duas autoras hétero publicando mas é o que tem para hoje e eu particularmente gostei da história tanto do primeiro quanto do segundo tem sim as suas questões aí de representatividade de talvez não ter um senso mais realista do que é literalmente viver num ambiente LGBT mas é legal porque tem ainda as suas questões e suas importâncias por ser literalmente a primeira história publicada por aqui fala basicamente sobre dois jogadores de rock que um é gay e um é bi e eles estão aí nesse relacionamento e vão ter que lidar com o ambiente homofóbico que é o mundo do esporte um livro que eu ainda não li mas eu amo essa capa é Vozes Trans que é um conjunto de contos de pessoas trans falando sobre vivências trans foi fruto de um financiamento coletivo da Se Liga Editorial e é bem legal o livro inteiro ele é super colorido e ilustrado tem aqui ó tem ilustrações antes dos capítulos tem coisas fofas aqui a guarda do livro também é colorida com a bandeira trans aqui atrás também tem ilustração então assim o livro é super bonito e vai ser uma das minhas próximas leituras desse mês de junho então assim estou super empolgado pra ler e se eu não me engano já estava vendo no site da editora também outro livro que eu ainda também ainda não li é A Primeira Vista do David Levitin e da Nina Lacour esse livro aqui é sobre dois colegas de classe que eles vão acabar virando amigos um é gay e a outra é uma menina lésbica e eles vão se reencontrar num bar eles passam muito tempo juntos estudando mas eles nunca tiveram realmente uma conversa de fato e aí eles se encontram num bar e eles ali vão começar a conversar e ser amigos e coisas assim então esse A Primeira Vista é muito mais do tipo de amizade do que de fato de romance mas o livro também tem as suas questões ali em que o cara é gay então ele vai ter relacionamentos e a menina também vai ter relacionamentos ali com meninas também ainda do David Levitin temos Garoto Encontra Garoto que é um livro bastante antigo dele e é sobre a história de um garoto que ele tem um primeiro encontro com outro garoto que aparentemente vai ser o amor da vida dele mas as coisas não dão muito certo então ele vai ter que se virar ali pra fazer com que o lance aconteça ainda aparentemente ele também tem um outro amigo que é gay e uma amiga que é trans então também tem aí outros tipos de representatividade dentro da história também ainda não li mas com certeza eu quero que seja uma das minhas leituras desse ano porque eu quero ler tudo do David Levitin que ele é maravilhoso ainda sobre histórias felizes temos Com o Amor Creekwood da Bec Albertalli esse livro aqui se passa no mesmo universo dos livros de Com o Amor Simon nesse caso aqui os personagens que a gente conhece eles estão na faculdade então eles já estão mais velhos e basicamente são algumas historiezinhas sobre isso o Simon tá mandando alguns recados pro Blue e enfim eles vão aí tendo esse relacionamento deles à distância e ainda não li mas dizem que é bem legalzinho bem fofo principalmente por ser bem curtinho ainda da Bec Albertalli temos também e se fosse a gente que ela escreveu junto com o Adam Silvera nessa história daqui a gente vai conhecer dois garotos jovenzinhos que eles estão ali vivendo em Nova York e eles se esbarram em uma agência dos Correios assim super despretensiosamente mas acaba que eles vão voltar a se encontrar diversas vezes e vai ter essa questão aí do amorzinho amor à primeira vista não sei o que nananana eu comecei a ler no ano passado mas eu acabou que ainda não terminei de ler espero terminar ainda este ano e outro livro também que eu li esse ano maravilhoso e esse sim eu amei muito foi Assim Que Tudo Explodiu do Arben Armad esse livro aqui ele fala sobre um garoto que ele está terminando o ensino médio e um dos valentões ali está cobrando ele literalmente uma chantagem com dinheiro porque senão ele vai contar para os pais dele que ele é um menino gay o nosso protagonista ele vem de uma família de pessoas muçulmanas então tem aquela coisa de bastante religião bastante tradicional então ele tem muito medo de como que vai ser a reação deles então ele decide literalmente fugir da cidade dele e ele vai acabar morando na Itália e o livro é contado em dois momentos diferentes o passado que literalmente é quando ele ainda estava morando na Itália e o presente que é quando ele e a família dele estão sendo interrogados dentro da polícia federal no aeroporto porque eles aconteceu alguma coisa que a gente não sabe dentro do avião e basicamente como eles também têm esses traços muçulmanos acaba que eles vão ser xenofobia e para a polícia entender e investigar o que estava acontecendo dentro do avião eles têm que entender realmente qual é o contexto da família e qual é realmente a história então por isso que o nosso protagonista ele vai contando a história desde muito tempo antes até realmente alguns dias e até o momento que de fato chega e ele fala sobre o acontecido do avião é uma história muito legal eu li essa história inteira em um dia para você ter noção de como realmente é uma história viciante e maravilhosa outro livro também super rapidinho de ler é o The Prom A Festa de Formatura que foi romanceado pela Sandra Mitchell esse livro aqui ele é baseado no musical da Broadway chamado The Prom que inclusive o musical também deu origem ao filme da Netflix e nessa história aqui nós vamos conhecer duas meninas que elas são namoradas porém em segredo e elas querem ir juntas para o baile de formatura da escola só que a escola que elas vivem é numa cidade que é muito 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 homofóbica então eles não conseguem nem cogitar a ideia delas irem juntas para o baile e eles tentam criar essa revolução para que a escola aceite que essas duas meninas possam ir juntas para o baile de formatura é uma história que ao mesmo tempo ela é muito triste e pesada por falar sobre homofobia tão descaradamente mas é também muito felizinha e dá um quentinho no coração principalmente porque você sabe que no final vai ficar tudo bem vai ficar tudo feliz outro livro que eu ainda não li mas olha essa capa aqui ela é maravilhosa então assim eu já sei que eu vou amar é a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada da Beck Chambers esse daqui é a sequência de uma série que eu também já tinha comentado no vídeo passado e nessa história daqui a gente vai conhecer mais sobre a inteligência artificial que também aparece no primeiro livro como essa série aqui ela é voltada para toda essa questão de representatividade e tudo mais vão ter também alguns personagens LGBTs aqui dentro então é isso basicamente ficção científica escrito por uma autora premiadíssima maravilhosa e aclamada com uma capa e uma edição belíssima outro livro que eu ainda também não li mas esse todo mundo que lê adora e inclusive sofre bastante é Uma Vida Pequena esse livro aqui é gigantesco então talvez seja esse um dos motivos de realmente estar receoso de começar mas dizem que é um livro muito bom são pessoas LGBTs que estão sofrendo problemas da vida real em Nova York e é basicamente isso que eu sei da história e falam que é muito complicado muito triste muito pesado então assim também se você for ler vá com cuidado mas dizem que realmente é uma história muito envolvente e muito avassaladora e por último mas não menos importante porque também é uma das minhas leituras recentes que eu mais gostei foi Eu Travesti da Nana Queiroz falando sobre a história da Luisa Marilac a Luisa Marilac é uma travesti ela se autodenomina dessa forma e ela ficou famosa né por conta do todo meme lá e se isso ia estar na pior e nessa biografia a gente vai conhecer realmente a trajetória de vida dela até o momento em que esse meme surgiu e a gente vai até um pouquinho depois disso é uma biografia que eu acho que vai muito além de você conhecer sobre o personagem sobre a Luisa porque a gente entende muito sobre a vivência de uma pessoa que é travesti principalmente na vivência de uma pessoa que está se prostituindo é um livro que tem sim momentos mais pesados por justamente falar sobre prostituição e sobre homofobia de fato mas também tem alguns momentos que são muito felizes e muito legais que assim você consegue ver realmente que a vida da Luisa tiveram sim momentos felizes dentro de todo esse caos o livro ele tem várias passagens maravilhosas que eu marquei aqui e a Nana Queiroz ela tem uma escrita maravilhosa então assim você as vezes esquece realmente que aquilo ali tudo existiu de fato pelas minhas contas então eu falei sobre 38 livros então assim eu acho que você vai ter bastante coisa pra ler nos próximos meses então é isso se você ficou interessado em ler algum desses livros aqui na descrição vai ter o link pra você comprar esses livros lá na Amazon e se você fizer isso vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo e é isso se você gostou do vídeo dê o seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e também me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e também me indique outros livros LGBTs pra gente continuar aumentando essa lista e é isso nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau